Música Ser como autora da história, como roteirista mesmo, sem pensar que tive que desapegar É um processo muito legal, eu nunca tinha participado de um filme de fato Foi o primeiro roteiro que eu fiz, é bem diferente, escrever é muito solitário E o roteiro não, o roteiro a gente está o tempo inteiro Eu trabalhei primeiro, inicialmente, quatro meses com a Clara Deac E aí é sempre assim, se ela não gostou de ideia, ela não gostou de ideia E aí a gente tem que discutir como fazer para aquela ideia funcionar Então são duas maneiras de escrita muito diferentes, mas muito gostosas Eu gostei das duas Agora, trabalhar de roteirista do próprio livro é cruel Mas eu acho que é melhor do que largar e deixar com outro roteirista Porque pelo menos ali comigo, mesmo que eles falassem Ah, a gente não quer tal coisa que aconteça Eu estava ali para falar, tá, então se não quer isso, então talvez seja melhor isso daqui Então eu colocava, junto com todo mundo, claro Mas a gente colocava alguma coisa que me agradasse também Que não ferisse tanto a história Então, tem um que é segredo, que ainda não foi decidido se vai ficar ou não A gente gravou duas cenas para decidir depois na edição se a gente vai colocar ou não E uma é do livro e uma não é do livro E se tirarem, chorarei Mas assim, aceito, gosto, mas é porque como autora vai me fazer chorar E outra coisa que me doeu muito foi tirar as amigas da Bia Porque a Bia tem quatro melhores amigas que acompanham E todo mundo que lê elogia muito a amizade das meninas Então cortar as quatro foi assim, tipo, ai, uma facada no coração Então, meus 15 anos é uma série São três livrinhos e a Bia está nos outros dois Só são spin-offs, são outras autoras Ou outros autores Outros personagens Então assim, existe a possibilidade de mais dois, mas não é agora Existe a possibilidade Quando me falaram assim Então, a gente quer meus 15 anos para a Larissa Manoela Eu falei, quem é a Larissa Manoela? Eu não sabia Quando eu contei isso para ela, ela riu muito Eu não sabia da existência de Larissa Manoela O que eu fiz? Eu procurei no YouTube e achei 3 horas de Domingo Legal Sobre a festa de 15 anos dela Aí eu assisti 3 horas e me apaixonei Falei, ai, eu quero ela Só que eu não esperava tanto Quando eu vi a Larissa de Bia, eu me apaixonei, gente Não tem Eu até fico assim, ai, ela está maravilhosa Eu estou muito feliz E ela me surpreendeu